Fala galera, aqui é o Johnny Monteiro, trazendo mais um vídeo pra você. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. E lembre a você que até aqui nos ajudou o Senhor. Com Deus tudo podemos fazer, sem Ele nada podemos fazer. Hoje vou mostrar pra vocês aqui. Vou entrar no terreno aqui. Me deparei com essa cena aqui no sementinho, esse escândalo aqui. Resolvi colocar um pouco de comida. E gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui. Esses ganizés aqui. Todo dia aparecem aqui no terreno. Isso mesmo, todo dia, esse mesmo horário, já estão aqui no terreno. Aí todos os dias eu jogo comida. Jogo milho, jogo ração pra eles. E... Essa rotina todos os dias aí. Quando eu chego aqui, eles já estão aqui me esperando e aguardando pra jogar comida pra eles. Olha que coisa linda, gente. Que maravilha, né? A natureza de Deus é perfeita. Tem nem como explicar, né? É cada um pintinho mais bonito do que o outro, né? Olha, que coisa linda. Meu Deus do céu. E esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí. Esses ganizés aqui. A sua mamãe, isso mesmo, tratando, cuidando bem deles. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. E lembrando a você, que até aqui nos ajudou o Senhor. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Compartilhe no Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Isso mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.